Música . . . . Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Vai crescer. Parece que ele vai pegar uma pegada que ele tá meio malgado. O pessoal tem que ver o olho também. Tá malgado porque ele fica de bagulho. Desse jeito aí. Show de bola, treme terra hoje, feia festa. Vai ficar muito. Vai ficar muito. Vai aí, só um ano. Olha aí, só um ano. Olha aí, só um ano. Não tem dinheiro, não mesmo. Não esqueça de tudo, só um pouco.